Opa beleza nós de novo vamos fazer a troca desse kit de descarga aqui da Astra tá é o kit completo com duplo acionamento tá pode ser tanto botão lateral com botão superior tá nesse caso aqui é botão superior tá bom ele é universal beleza modelo mdu2 tá existe outros modelos mas nesse caso aqui é o mdu2 tá bom da Astra a princípio nós vamos precisar de uma chave de fenda grande um alicate bomba d'água de 12 polegadas e se você tiver um kit chave sense tá esse ajuda demais mas se você já tiver o chave de fenda grande um alicate bomba d'água de 12 já vai servir vamos fechar o registro e você vai soltar agora a mangueirinha o engate flexível que vai embaixo no vaso sanitário depois que fechou o registro tá ó se encontra o seu lado esquerdo tá então a gente vai soltar essa mangueirinha depois que fechou o registro tá senão vai vazar água tudo quanto é canto se precisar não é soltar mangueirinha e o registro não fechar 100% coloca um tampãozinho de meia né também para não ficar tanta água vazando vamos lá soltei aqui a mangueira tá eu posso usar essa ferramenta só que maioria das vezes a maioria das pessoas não vai ter tá então vocês podem soltar com a chave de fenda grande soltar em cima você vai encaixar lá com a outra mão você segura a porca embaixo em cima você gira a chave de fenda no sentido anti horário tá para poder soltar esses dois parafusos são dois tá tá demonstrando aqui uma mão segura lá embaixo a porca em cima você gira um sentido anti horário mas tem que ter uma chave de fenda grande tá gente senão vai ser muito difícil então soltamos os dois parafusos tá só deitar agora a caixa acoplada pois um foi um paninho em cima e na tampa para proteger a tampa a gente vai soltar tirar a caixa e deitar ela tá agora você vai tirar essa bolsa aqui de vedação tudo tudo aí vai ser descartado agora tá vai colocar aqui de novo com tudo esse descartar o antigo então eu posso usar ou a chave de bomba da água né até um alicate universal que você tiver aí soltar se você tiver o kit sense também ajuda essa essa ferramenta para caixa acoplada azul ou alicate tá esse alicate de 12 também vai soltar essa porca grandona que a torre de saída tá então com esse único alicate de 12 polegadas você consegue fazer todo o serviço e uma chave de fenda grande né só tudo demonstrando as outras ferramentas tá bom que é possível fazer é opções para você conseguir fazer sua troca vamos soltar aqui a porca para gente tirar essa torre de saída agora vamos soltar outra porca aqui tá e tirar a torre de entrada tem que tá tudo livre lá dentro ó essa ferramenta ajuda bastante tá bom mas se você tiver no alicate vai no alicate então tudo aí da antiga vai ser tudo descartado tá depois tirou tudo você tem que limpar sua caixa acoplada tá dá uma boa geral zona aí tá leva lá no tanque lava beleza deixa limpinho aí para gente começar a fazer as instalações do novo kit caixa acoplada limpa tá vamos começar a instalação eu vou pegar a torre de entrada tá aí aqui você já vai começar a fazer a regulagem da altura tá tá vendo tem vários gominhos é ali por ali que você vai regular você vai mover essa porca para cima ou para baixo tá para você fazer a altura que você precisa da sua caixa acoplada e conforme a altura que você vai encaixar esse óleo e esse anel de vedação lá nessa marcação tá aí você faz a regulagem aonde que você precisa ver aí você vai colocar no buraco da caixa acoplada e vai ver a altura que você precisa se precisar regular tira mexe a porca para cima ou para baixo no meu caso aqui ficou um pouco baixo baixo então eu vou regular eu vou subir um pouquinho mais para cima então eu levo o origem para baixo tá colocar um gomo abaixo ó e eu desço a porca agora essa porca superior e subo de novo esse anel aqui ó eu faço essa regulagem de altura agora tá tá vendo ficou quase um pouquinho abaixo da caixa aqui né da beira da caixa acoplada tá ó tá vendo mesmo se a boia subir não vai atrapalhar a noite você colocar a tampa né tem que ver isso aqui no meu caso deu vai ser essa altura mesmo beleza aí você pode fazer essas regulagem conforme eu mostrei esse parafuso também é regulagem tá é um depois é um ajuste fino se subir um pouco mais água ou menos água tá ele é um ajuste fino depois e depois eu explico essa mangueirinha aqui ó então você vai fazer eu costumo deixar nessa posição tá ou a torre e depois lá embaixo só prender a porca tá só rosquear não esquece que tem um tem uma e depois põe ela e depois põe a porca beleza aí chegou no final você vai dar um bom aperto tá aquele aperto que fique firme tá cuidado apertar muito forte que você pode quebrar ou a peça aí né se aperta o suficiente que fique bem firme eu posso usar essa ferramenta que eu tenho tá senão você usa o alicate ó chegou ali no final ó eu dou mais umas duas ou três voltinhas que eu sei que já é o suficiente caso precisa depois se você vê que vazou aí você vai lá e dá mais uns dois um ou dois dias nessa porta tá normalmente quando chega no final eu dou um bom aperto duas três voltinhas já já é suficiente torre de saída tá torre de saída da caixa acoplada esse botão é de esse botão lateral aí é de regulagem do número dois tá é o número dois para baixo é para mais água tá para cima você solta menos água o número dois mas é bom deixar tudo para baixo mesmo tá deixa tudo para baixo que o número dois tem que sair tem que tudo embora tá que é o número dois é o botão maior ali tá e aí a regulagem do número um xixi tá você vai regular ali depois tá sentido horário é mais água sentido anti horário menos água naquele naquele parafusinho lá em cima então se você se tirou a porca e de baixo da porca e arruela que a porca arruela vai por baixo estou escolhendo a melhor posição tá ai esqueci dizer isso aí é regulagem também tá regulagem do ladrão eu tô testando aqui mas eu sei que essa posição não vai ser boa tá tá vendo a o cabo de aço vai ficar batendo ali ó na boia ó tudo fica batendo então tem que ser ao contrário eu sempre põe nessa posição tal que fica livre ele lá direito tá vendo que onde vai a o cabo de aço ali dentro eu fico em diagonal também tá se eu ficar reto esconde o parafuso não consigo parafusar a caixa acoplada então você vai escolher na posição ali deita a caixa e a gente vai pôr a ruela grandona e a porca tá ops caiu e a mesma situação lá da outra tá aí você vai ajustando ó que às vezes ela sai do local né você vai apertando apertando até onde você sentiu que ficou firme ó vai no camão lá pode até que a ferramenta depois tá depois você sentiu que ficou firme o máximo mais umas duas voltinhas ou meia volta você que vai sentir aí não precisa apertar tão forte que você pode pode ser que quebre tá aperte suficiente bem firme bom boa bolsa de vedação em baixo aí tá só encaixar bem simples sem segredo e agora vou pegar os parafusos aqui porque vão prender a caixa acoplada e tá caindo tudo em agora você foi lá na posição tá em cima do vaso você vai ver que aparece os dois buracos lá que é dos dois parafusos só encaixar você vai encaixar o outro também tá e você vai usar a mesa eu tenho a ferramenta essa azul que ajuda bastante tá você vai usar agora a chave de fenda grande você conseguir fazer esse aperto tá ali ficou um pouco a minha mão não estava entrando lá ali nessa posição do lado esquerdo então vou colocar uma lá não estava cabendo então vou colocar e a chave de frente estava escapando vou passar uma fitinha ali na ponta do da fenda vai ficar um pouquinho mais grossa ali para poder segurar a o parafuso para não cair para encaixar ali minha mão não estava entrando ali dentro e aí só para mim conseguir encaixar lá no buraco beleza consegui aí tira essa fitinha que eu pus aí a mesma coisa você vai encaixar lá a ruela e porca lá embaixo tá põe a chave de fenda em cima encaixa a porca lá e rosqueia tá pode ir rosquendo com a mão por enquanto tá não é que você já sentiu que roscou o suficiente com a mão aí depois você vai girar em cima com a chave de fenda agora é no sentido horário tá qual vai ser o procedimento agora você vai apertando um pouquinho de cada lado tá aperta o suficiente que fique fique lá encoste a porca pois aperta esquerda direita esquerda vai devagarinho tá um de cada lado até a caixa acoplada fica bem encostadinho ali no vaso ó beleza faz esse procedimento apertando devagarinho os dois lados que vai dar bom tá mesma coisa aperta o suficiente que você vai ver que vai ficar bem firme e a caixa ali não fica balançando agora é só engatar o engate flexível lá né na torre de entrada pra gente poder ligar a água tá ainda não tem que pôr o botão lá em cima mas você já encaixou lá o engate flexível tá ó nesse caso não vou precisar usar como é botão superior eu não vou usar esse esse acabamento maior aí essa parte maior de prolongar vai ser sem prolongador tá normalmente os botões laterais às vezes vai precisar desse prolongador do botão na parte superior só encaixar em cima ó aí você vê a posição que você precisa essa seria uma opção só que fica meio feio né gente mas é para botão lateral tá assim dessa forma aí nesse caso eu vou tirar tá não vou usar esse prolongador normalmente seria mais para a lateral tá agora é só pegar essa porcona grande aí e rosquear e apertar e deixar firmezinho tá tá vendo o botão de xixi número 1 tá pro lado direito né ó só tô demonstrando ali pode ser que se quiser pôr você põe né mas vai ficar bem um negócio bem esquisito né mas sem necessidade se você colocasse tinha que colocar a porca ao contrário ali se fosse botão superior né agora é só apertar essa tá vendo a travinha apertou e encaixou tá tem que apertar aí a travinha senão não encaixa beleza tá vendo o ladrão o ladrão tem que ficar um pouquinho acima lá da da boia e a gente vai encaixar agora essa mangueirinha mangueirinha é simples é pra quê quando você dá descarga ela ajuda a completar o vaso sanitário tem vaso sanitário que o que a água vai embora e e fica abaixo do buraco lá aí pode voltar cheiro do esgoto que que ela faz enquanto a caixa tá enchendo ela ela enche completo vaso sanitário vai ficar acima do buraco e não voltar cheiro do esgoto aí a regulagem que eu tô fazendo que a boia tem que ficar abaixo do ladrão ou ladrão acima da boia tá que aquela parte que move ali da boia se precisar gente essa mangueirinha pode cortar tá faz um corte encaixa lá a torneirinha tá tô achando uma posição aí pra ver se fica mas não todas as posições tá entortando a mangueira mas nesse caso aí a gente vou deixar assim porque a água do vaso ela não vai ela não desce toda então vou deixar ali no mínimo e não tem problema nesse caso aí se dobrar a mangueira porque não vai ter necessidade aí nessa situação tá gente porque a água ali ela até entra e o vaso ele não fica abaixo a água então vou deixar no mínimo ali você pode fazer aquela regulagem ali na torneirinha aqui ó mais água menos água se quiser cortar você pode cortar essa mangueirinha tá eu tô mostrando aí e tá tudo emocionante pode cortar e encaixar ali então beleza essa mangueirinha só para completar o vaso sanitário se essa água fica abaixo do buraco pode ser que volte esgoto tem vaso sanitário que a água vai toda embora fica abaixo do buraco essa mangueira completa o vaso enquanto o vaso tá enchendo o outro a caixa tá enchendo né então vamos abrir o registro tá gente você já colocou lá o engate um pouco mais flexível já rosqueou né e a gente poder fazer os testes agora se saiu tudo em ordem tá deu tudo certo beleza a encher e espera encher tá para você poder dar descarga ver se a água não tá subindo acima do ladrão não você joga o ladrão um pouquinho mais para cima tá só puxar e aí eu faço assim tá vendo aqui sai um pouquinho de água lá da torneirinha eu deixo sempre no mínimo tá o suficiente para completar o vaso se precisar tá vendo ó vamos lá mesmo que a mangueirinha dobrada ainda passa água mas se quiser cortar pode cortar deixar a água subir para depois você fazer os testes né ver se o número 1 tá legal normalmente o problema é o número 2 tá gente naquele botão lá se quiser que eu mostrei no começo lá né pode deixar aquele botão tudo para baixo que é para o número 2 ah eu tava mostrando ali que é o número 1 naquela aquele parafuzinho tá e lá na para onde eu tô colocando a mão é para o número 2 a regulagem lá deixa tudo para baixo mesmo normalmente né tem uns uns sai muito que às vezes não vai embora né então melhor no número 2 deixar água suficiente para ir embora para mandar embora beleza beleza eu só tô fazendo os testes aqui mesmo vendo se saiu tudo em ordem beleza essa boia você ainda pode fazer regulagem tá depois tá é o que é o ajuste fino aí você quiser vai entrar mais água menos água tá agora só os testes mesmo está tudo em ordem beleza fechar a tampa aí eu tinha acabado de dar uma descarga ali cortei o vídeo e aí pode fazer a regulagem de ajuste fino tá para entrar mais ou menos água nesse parafuso tá ó você pode assar tá com queria um pouco pouco mais água fazer essa regulagem para a boia subir um pouco mais para cima só não esquece do ladrão tá daí você tem que levantar o ladrão senão água fica indo embora pelo ladrão tá e esse botão menorzinho é o número um xixi e logo eu vou apertar aqui o número 2 o maior água até vai só que tinha que esperar encher eu dei a descarga tem que esperar encher tudo né o número 2 ó nem encheu nem encheu ainda já apertei ó número 2 mas mesmo assim a água foi embora ó mas eu tinha que esperar encher né depois que eu apertei o número 1 beleza eu já fiz os testes aqui já vi que não tá vazando lá embaixo na engate se tiver vazando pode ser que ajude passar umas três voltinhas de velho da rosca lá embaixo tá na mangueirinha o engate né aí te dá uma escapadinha acho que eu tinha mexido aquela hora só vou reencaixar de novo tá beleza gente então isso aqui é a instalação do kit completo da Astra tá modelo MDU2 tá kit completo para caixa acoplada espero ter ajudado deixa o like aqui se inscreva no canal valeu fui